A partida é disputada hoje. Apirta o árbitro, a partida começou. Lindo lançamento. Vai passando, o time toca a bola. Passa direto. Isso é um impedimento, ele está impedido. Foi falta, é tiro direto para o adversário. Lindo lançamento. O time toca a bola. Passe curto. Passe longo. Passe longo. Passe curto. Lindo lançamento. Lindo lançamento. Passe curto. Lindo passe longo. Passe curto. 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 Pega só mais essa, a PPBB. Você descobre o seu perfil de investidor, faz simulações e ainda investe a partir de um centavo. No BB, todo mundo pode ser investidor. O segundo tempo vai começar. O segundo tempo vai começar. O segundo tempo vai começar. O time toca a bola. O time toca a bola. É falta. Isso é um cartão amarelo muito claro. Foi falta. Tiro direto para o adversário. Lindo lançamento. Tiro de meta. Passe curto. Passe de bola. 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 O time toca a bola. As duas equipes jogaram muito bem, mas o resultado é lamentável. O time toca a bola.